Rente, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre a mim. Aleluia! 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 Não achara, vim lavar um novo arrão, o que o orgulho destruíra, reconstrói pela paixão. Toda glória seja ao Filho, que por nosso Pai desceu, quando a sombra do Paráclito, uma virgem concebeu. A raiz de Jessé haverá de brotar, e haverá de surgir uma flor de seu ramo, pousará sobre ele o Espírito Santo. Aleluia! Louvai, louvai os servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho. Para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do Senhor. A raiz de Jessé haverá de brotar E haverá de surgir uma flor de seu ramo Pousará sobre ele o Espírito Santo Aleluia! O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi E reinará eternamente Aleluia! Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde vão lança as migalhas do granizo A seu frio Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor vai dar-lhe o trono de seu Pai O Rei Davi E reinará eternamente Aleluia Hoje o verbo divino gerado pelo Pai Já bem antes dos tempos Humilhou-se a si mesmo E por nós se fez homem Aleluia Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou ciosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém, esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Reconhecido exteriormente Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Hoje o Verbo Divino gerado pelo Pai Já bem antes dos tempos Humilhou-se a si mesmo E por nós se fez homem Aleluia! O que era desde o princípio O que nós ouvimos O que vimos com os nossos olhos O que contemplamos E as nossas mãos Tocaram da palavra da vida De fato A vida manifestou-se E nós a vimos E somos testemunhas E a voz anunciamos a vida eterna Que estava junto do Pai E que se tornou visível para nós A raiz de Gessé gemidou A estrela de Jacó despontou Aleluia! 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 A raiz de Gessé germinou A estrela de Jacó despontou Aleluia, aleluia A Virgem nasceu o Salvador Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A raiz de Gessé germinou A estrela de Jacó despontou Aleluia, aleluia Não temas, Maria O Espírito Santo virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não temas, Maria O Espírito Santo virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Aleluia Invoquemos com toda confiança o Eterno Pai Que hoje, por meio do anjo Anúncio a Maria a nossa salvação E digamos Dai-nos, Senhor, a vossa graça Vós, que escolhestes a Virgem Maria Para ser a Mãe do vosso Filho Compadecei-vos de todos os que esperam A sua redenção Dai-nos, Senhor, a vossa graça Vós, que por meio do anjo Gabriel Anunciastes a Maria Vós, que pela aceitação de vossa serva e por obra do Espírito Santo Quisestes que vossa palavra Quisestes que vossa palavra viesse morar entre nós Preparai os nossos corações Para receber a Cristo Do mesmo modo que a Virgem Maria o recebeu Dai-nos, Senhor, a vossa graça Vós, que elevais os humildes E saciais os que têm fome Animai os que estão abatidos Socorrei os necessitados E ajudai os agonizantes Dai-nos, Senhor, a vossa graça Deus de infinita bondade Que realizais maravilhas E para quem nada é impossível Salvai-nos, junto com os que já morreram Na ressurreição do último dia Dai-nos, Senhor, a vossa graça Confirmemos agora nossos louvores e pedidos Pela oração do Senhor A Tua reação do Senhor A Tua reação do Senhor Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.